Música Foi sancionada a lei que garante meia passagem no sistema de coletivo intermunicipal. O benefício é destinado para os estudantes da rede pública e também da universidade estadual. Estudantes que atendam, obviamente, aos critérios de baixa renda. Estudantes que moram nos municípios vizinhos à Teresina e que precisam diariamente se deslocar para a capital para estudar, passarão a pagar meia passagem no transporte intermunicipal. A medida está prevista na lei que foi sancionada pelo governador em exercício Temístocles Filho. Segundo o texto assinado pelo governador, os beneficiários da meia passagem são estudantes da rede pública estadual e da Universidade Estadual do Piauí, que atendem aos seguintes critérios. Integrantes de programas sociais do governo municipal, estadual ou federal. Taxa mínima residencial mensal de água em até 10 metros cúbicos por mês. Tarifa mínima residencial de energia elétrica em até 50 kWh. E renda familiar inferior a dois salários mínimos por mês. Quem precisa pegar o transporte intermunicipal de Teresina no final do mês termina comprometendo boa parte daquilo que ganha com a locomoção. Principalmente os estudantes que diariamente necessitam do transporte. O preço da passagem de ônibus intermunicipal sofreu um reajuste de 9,45% em fevereiro. E um novo reajuste de 6,98% está previsto para junho deste ano. Assim, os dois aumentos vão somar 16,43%, que foi autorizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Piauí. A meia passagem para estudantes nos ônibus intermunicipais. Uma conquista histórica dos estudantes. E a gente abraçou esse projeto, debatemos esse projeto e tivemos a oportunidade e a felicidade de aprovar lá na Assembleia Legislativa. Agora, em lei, você que mora em outro município, mas que estuda em Teresina, agora vai pagar a meia passagem. Pois é, um projeto que foi colocado para tramitar na Assembleia Legislativa do Piauí desde o ano passado. Acompanhei toda a tramitação dele nas comissões. É uma proposição do deputado estadual Evaldo Gomes, que falava da necessidade de atender exatamente aos estudantes de baixa renda aqui de Teresina, dos outros municípios e da Universidade do Estado, que precisam se deslocar diariamente. Os gastos já são muito, a alimentação, onde a pessoa vai ficar, enfim, a pessoa não vem para cá estudar e não gastar absolutamente nada. Então, certamente, a iniciativa vai contemplar muitos estudantes e, claro, muitas famílias também, porque as famílias se preocupam e acabam tirando ali da sua renda para custear, porque o estudo, afinal de contas, é muito importante.